O cara mora na Zona Norte e trabalha na Vila Olímpia. Tem uma reunião super importante, 8h30 da manhã, no dia seguinte. Cara, por que ele não pega uma unidade e dá o hotel, passa a noite lá e acorda na próxima reunião? De uma maneira fácil, prática, sem você ter que se preocupar. Simplesmente pelo seu aplicativo, você vê o que está mais próximo, com dois cliques você faz o check-in sempre prático, entra na sua porta da maneira mais fácil possível e tem o seu apartamento quando você quiser e por qualquer motivo que você queira. Então, eu acho que democratizar esses apartamentos, democratizar o uso, fazer com que as pessoas possam ter essas experiências de maneira fácil e prática, eu acho que é o grande sonho do hotel. A gente está conseguindo espalhar pelo Brasil, por que não em outros países e depois, e a pessoa ter isso na mão. Tom, obrigado por me receber, cara. De cara, assim, gente, só para vocês entenderem, como surgiu esse papo, eu estava aqui em São Paulo, dentro de um cliente, e precisava achar um lugar para me hospedar, joguei no booking, aí no resultado veio lá um apartamento na Zona Norte, o hotel, aí eu achei a diária tão barata, eu falei, bicho, será que eu vou nesse lugar? Será que não vai ser esse lado? Aí fui com a expectativa baixa, reservei. Quando eu cheguei na hora, cara, fiz o check-in pelo celular, recebi as orientações por WhatsApp, passei rápido pela recepção, e quando eu entrei no apartamento, cara, assim, idêntico a um quarto de hotel, mas 50% do primeiro resultado. Fiz um post no LinkedIn, contando que a experiência, falei assim, meu irmão, quem trabalha com hotelaria está perdido, porque a proposta de valor está fantástica, automação, tudo o que eu precisava. E aí o Tom me mandou uma mensagem para o LinkedIn, falando, Thiago, pô, você retratou exatamente a minha visão quando eu comecei o hotel. E aí a gente trocamos algumas mensagens, falei, cara, vamos bater esse papo. Putz, obrigado por me receber, cara, e parabéns pelo teu trabalho. Conta um pouquinho, cara, quem que é o Tom, quem que é o hotel, o que vocês estão fazendo no mercado de hotelaria. Cara, brigadão, Thiago, em primeiro lugar aí pelo convite. Foi exatamente isso, cara. Você postou no LinkedIn, eu falei, putz, meu, estou falando exatamente o que a gente sempre falou, o que a gente sempre acreditou, uma pessoa que manja para caramba está falando. Então foi muito legal ver esse post. Bom, contando um pouquinho, né, o que a gente faz, como que a gente começou. Eu sou o Tomás, o CEO e cofundador da hotel. A hotel é uma mistura de startup de tecnologia com administração de imóveis. Então o que a gente viu no mercado, né, Thiago? Que hoje quando você vai viajar, seja negócios ou a lazer, a gente tem duas principais opções de escolha. Ou a gente vai para o lado de um Airbnb, de pegar um apartamento, que a gente quer pagar um preço mais, pagar um pouco mais barato, a gente quer ter uma experiência mais diferente, não quer ficar naquele quarto de hotel. Só que ao mesmo tempo, a gente nunca sabe exatamente o que a gente vai encontrar. Um dia a gente vai ficar na casa da Maria, outro dia na casa do João, uma hora o Wi-Fi está bom, outro não está, tem um enxoval legal, não tem. A gente sempre tem aquela surpresa, né, na hora de encontrar. E ao mesmo tempo, se você quer uma previsibilidade, se você não quer ter surpresa, quer ter uma experiência tranquila, a gente vai para um lado de hotel. Só que ao mesmo tempo, você vai pagar um pouquinho mais caro para um hotel, e aquela coisa de sempre na hotelaria, né, você tem que fazer o processo de check-in, aquele negócio de sempre. A gente parou para pensar, e o gap nesse meio do caminho, né? De um lado tem um hotel, super padronizado, aquele esquema já antigo, e do outro lado tem o Airbnb. Mas e no meio desse caminho? Por que não criar uma rede de apartamentos que sempre tem o mesmo padrão de qualidade e sempre uma boa experiência para o cliente final? Foi assim que nasceu o hotel. Vamos criar, então, sempre um apartamento com alto padrão de qualidade, com atendimento fácil, prático, e que o hóspede, de fato, tenha a experiência mais inteligente, mais fácil para a vida dele. Então, a gente começou a pensar, o que a gente faz para não sermos um apartamento qualquer, né? Que tipo de serviço a gente pode agregar? Então, hoje a gente tem um atendimento todo via WhatsApp, como você comentou. Então, a experiência é muito fluida, é muito simples. Não tem uma pessoa. É uma automação. Exatamente. O que a gente tem é uma equipe por trás, mas todas as mensagens são enviadas de forma automática. Então, caso você precise de alguma coisa, tem uma pessoa por trás. Mas até lá, é tudo feito de maneira automática. Então, o próprio check-in, que nos hotéis você tem que preencher um monte de papelada, você faz anteriormente a sua chegada, com fáceis links e com fáceis preenchimentos. Chegou no prédio, você simplesmente fala seu nome, já está ligado diretamente com a portaria, você tem acesso ao apartamento. E dentro do apartamento, você tem, como você viu lá, quando você ficou com a gente no IMB, sempre o mesmo padrão de qualidade. Então, o mesmo bom enxoval, um bom chuveiro, uma boa Smart TV. Uma cama sensacional. Exatamente. E a gente viu que isso tinha muito valor. A pessoa saber o que ela está esperando, entender que tem uma marca, que tem uma estrutura por trás, de fato, dá muito mais segurança para ela. E a gente foi crescendo, crescendo e a gente está cada vez mais querendo trazer essa novidade para o mercado e trazer uma boa experiência para o hóspede que vai ficar de 1 a 10, 15 dias em São Paulo. Cara, que é engraçado assim, várias coisas me impressionaram em vocês, mas quem viaja muito, eu prefiro ficar no Airbnb do que no hotel, porque, cara, não tem jeito. Internet de hotel não existe. Do melhor hotel, semana passada eu fiquei num hotel, minha esposa estava aqui, ela trabalha junto com a gente, ajudando na parte de logística de eventos e tal. Eu falei, vou pegar uma senhora patroa, vou pegar um bom hotel. Aí peguei, cara, um hotel, tipo assim, com uma diária alta, Vila na Alameda, Alameda Santos e tal. E, cara, internet de um lixo. Não conseguia fazer os trabalhos. A gente dá muita mentoria, então eu tenho que entrar online. Um lixo, um lixo, um lixo. Tive que parear o meu celular com o notebook para conseguir dar aula. E liguei, ah, era para estar funcionando bem e tal. Não funcionou. Depois eles resetaram e ficou um pouco melhor. Então eu pego o Airbnb. Só que no Airbnb você tem um problema que é o seguinte. Eu tenho um negócio que eu chamo do range da segurança, sabe? Tem que ser acima de 250, abaixo de 500. Menos do que isso, você começa a pegar lugar ruim. Uma vez eu peguei um lugar por 180, que foi aquela história que eu te contei. Era um pontiço, com roupa pendurada no corredor, janela para a rua e uma rua com barulho a noite inteira e não dormir. Então entendi que abaixo de 250, normalmente é perigoso você pegar. Só que mesmo assim, mesmo os que são mais de 250, não necessariamente você vai ter uma cama boa, uma experiência boa e uma internet boa. Cara, o hotel, de lá para cá é só onde eu fico. Três vezes as experiências foram fantásticas, muito boas. E a internet funcionou, consegui dar minha aula, consegui fazer minha live. Agora, cara, antes da gente falar um pouco de como funciona o teu modelo, porque assim, a gente trouxe pouca B2C, a gente fala muito mais com B2B, né? Só que a Growth, cara, o nosso papel, a educação que a gente quer proporcionar é sobre escala. Como é que você escala? Como é que você fica maior? Como é que você vende mais? Como é que surgiu, cara? Conta aí o tom empreendedor, cara, de onde que veio? E sem dúvida nenhuma, você desenvolveu algumas skills que te permitiu negociar bem, saber como preparar, entender o quanto que você pode investir no imóvel e quanto tempo você vai ter de payback disso. Me conta um pouco sobre esse modelo. Claro, cara, te contar um pouquinho então como que eu comecei a querer empreender e vi que esse é o caminho. Acho que tem muitas pessoas aí que tem essa vontade de empreender. Eu acho que é bacana falar um pouquinho de como foi a minha história, né? Meu primeiro estágio, minha primeira experiência profissional foi no grupo da França KLM. Então, uma super multinacional, super bacana. E eu fui para a área de marketing. Sempre gostei de marketing, sempre tive várias ideias, falei, putz, vou para essa área. Deu que eu percebi que quando você está numa empresa grande, você fica muito engessado com as coisas que você quer criar, com o que você quer fazer. E daí, nesse momento, eu falei, caramba, eu não tenho tanta ideia, tanta coisa legal e já nesse momento eu falei, eu acho que eu quero ter o meu negócio. Então, eu acho que você ter esse sentimento quando você está num lugar e você vê, eu posso dar mais, eu posso querer algo a mais, eu acho que já é um bom ponto para você falar, putz, talvez faça sentido. Então, desde lá dessa minha primeira experiência, já fiquei com aquilo na minha cabeça. Daí eu passei um tempo fora do país, fui para o Canadá, fiquei seis meses, fiz um intercâmbio. E, realmente, a minha cabeça abriu muito quando você conhece outras culturas, você consegue se virar muito melhor. Eu acho que isso, querendo ou não, tem muito a ver com a parte de negociação também. Eu acho que negociar bem é você conseguir se adaptar em diferentes situações. E quando você está em diferentes situações em outro lugar, você começa a ter essa adaptação um pouco melhor. E quando eu voltei para o Brasil, eu estava no meu último ano de faculdade, e eu tive a chance de ir para a área de Private Equity. Private Equity, para quem não sabe, é basicamente a área financeira de investir em outras empresas, você ter uma boa estratégia dentro da empresa e depois ter uma saída de venda lá na frente. E eu fiquei apaixonado assim por isso, de você conseguir ver diferentes mercados, você pensar em diferentes estratégias, criar essas estratégias e conseguir ter essa estratégia de saída. Então, cada vez mais eu vi, caramba, como eu gosto desse empreendedorismo, né? Como eu quero poder criar e fazer alguma coisa diferente. Depois, eu fui para a área comercial na ADP, que é uma multinacional americana e ali eu aprendi muito na área de vendas, eu acho que você ser um empreendedor é você ser um bom vendedor. Você vende o dia inteiro. Você vende o dia inteiro, né? Porque querendo ou não, você está vendendo você e sua empresa, mas o principal, acho que não é você, de fato, estar pensando, estou vendendo, né? Acho que você tem que ser natural e ter um bom propósito. Acho que quando você tem um propósito do que você está fazendo, do que você acredita, naturalmente as pessoas vão com você. Eu acho que o grande ponto de você negociar e vender é mostrar que as pessoas estão ganhando juntas, né? Você não quer ganhar sozinho, né? Então, estamos todo mundo ganhando junto nesse barco. E lá na DP eu fiquei uns dois anos, consegui ser bem sucedido na área de vendas e foi lá que eu conheci meu sócio, o Fábio, que hoje ele é o nosso COO, então responsável por toda a operação e nós fundamos o hotel. E qual que foi a ideia, né? Como que a gente começou essa loucura? A mulher do Fábio tinha um apartamento que ele cobrou para investimento e o Fábio, de maneira muito inteligente, ao invés dele simplesmente alugar de uma maneira convencional, ele colocou no Booking. Ele não colocou nem no Airbnb, ele colocou no Booking o apartamento, tirou fotos profissionais, atendia super bem os clientes e tinha avaliações altíssimas. Foi meio que o MVP do hotel, né? Exatamente, exatamente. Ele começou assim e ele da raça lá, o cara super dedicado, super rápido, assim, e ele tinha avaliações altíssimas. Então, tinha aquele 9.8, assim, fabuloso no Booking. Daí ele começou a fazer, ele percebeu que ele vendia, assim, a 260 reais uma diária e conseguia ganhar o dobro que ele ganhava numa locação convencional. Daí ele sabia que eu gostava de empreender, ele falou, Tom, o que você acha aqui desse negócio, cara? Eu estou colocando aqui no Booking. Daí eu parei para pensar, cara, você está colocando apartamentos no Booking, você está concorrendo com hotéis, a sua avaliação é melhor e você tem um preço mais competitivo. Eu falei, caramba, acho que tem negócio aí. Já que as plataformas online dão espaço para os apartamentos concorrer diretamente com os hotéis, por que a gente não cria uma marca, bate muito forte numa marca, em que a gente consegue ser o melhor custo-benefício de maneira muito clara em relação aos concorrentes. Então, vamos ter fotos melhores, avaliações melhores e um preço mais competitivo. A gente falou, vamos? Vamos, vamos ver. Vamos ver o que acontece. E mais uma vez, mais uma dica aí, acho que para quem quer empreender, vai para a rua, vai testar. Vai testar o seu negócio e ver o que acontece. Sai da planilha de Excel, né, cara? Exatamente. Porque na planilha é muito bonito, né? Você fala, mas como que o mercado vai aceitar? E somente depois de você entender como o mercado aceita que você consegue fazer alguns ajustes de entender de fato qual que é o seu negócio. E daí a gente foi para a rua. O que a gente fez? O pai dele tinha comprado um apartamento na região de Santana, que era perto do A&B. Inclusive, foi que você ficou, né? Ah, é? Foi aquele lá. Pode crer. Então, próximo ao A&B e o Expo Center Norte e era um apartamento de estúdio. E é legal que ali é uma região de muito evento. Não vem muita gente de fora viajando. Exatamente. E foi um prédio que a incorporadora fez pensando em pessoas que querem investir, que já é um mercado muito grande em São Paulo, principalmente. As pessoas compram estúdios para investir, para deixar para os filhos e ter uma rentabilidade extra. E tem um ticket mais baixo de imóvel, então é mais acessível, né? Exatamente. Porque como são estúdios, são pequenos, então por um valor abaixo de R$250 mil, você consegue comprar um apartamento. É mesmo? Não sabia. É, consegue financiar bem e vira uma modalidade muito interessante, principalmente agora com uma taxa de juros mais baixa, né? Então, um produto bastante interessante. Então, nesse um apartamento, a gente falou, pô, vamos colocar o nome lá, o Hotel A&B Expo e vamos colocar no Booking, vamos ver o que acontece. A gente colocou, nós mesmos recebíamos os hóspedes no começo, fazia sempre um negócio muito exclusivo para os hóspedes, então dava as cortesias, deixava o cafezinho, o chocolate, né? Pensava no detalhe mesmo, mostrar que não é um apartamento qualquer. E assim, em um mês, Tiago, a gente percebeu que a gente estava vendendo, o mesmo apartamento que estavam sendo vendidos a R$120 no Airbnb, a gente estava vendendo a R$200, R$210 na hotel. Isso sem a gente ter um nome conhecido, mas só o fato da gente ter o nome o Hotel A&B Expo, a gente trazer uma experiência diferente, já fazia sentido. E daí, do nosso lado, tinha uma investidora que comprou sete apartamentos como investimento e ela estava reformando todos os apartamentos. Daí a gente falou, pô, vamos testar o modelo mesmo? Vamos alugar os apartamentos, vamos sublocar para ver o que acontece? A gente alugou sete apartamentos dela e colocou para alugar no Booking e em outras plataformas de hotéis. E, cara, é engraçado que a gente alugou por R$1.300 e sublocava por R$5.000. Caraca, que top, cara. A gente viu que... Vou parar a Growth Machine e vou... Mas dá trabalho, viu? Olha o mesmo do concorrente. Tchau é complicado, está brincando. Imagina, acho que faz parte, a concorrência faz bem, na verdade, para a gente é ótimo isso. E, cara, pô, estou entrando no ponto ideal, assim, né? Porque um dos pontos para mim, cara, você tem tudo para ser uma Blitzkater, ser um unicórnio e um dos primeiros pontos que um Blitzkater precisa ter para conseguir escalar mais, na verdade, o Reid Hoffman, ele pontuou muito bem três pontos, que é modelo de negócio, alta distribuição, eu vou entrar nisso porque você está usando... Porque os Blitzkaters, normalmente, eles não usam as suas próprias capacidades de distribuição. Eles acionam plataformas de terceiro. Perfeito. E terceiro, alta margem. Você falou de R$1.300 para R$5.000. Exato. Me conta como que é o teu modelo de negócio. Porque quando você falou de investidor, eu pensei que o cara meio que virasse sócio da unidade. Mas pelo que eu entendi, você consegue ter um custo fixo, assumir o risco e trabalhar a ocupação para ter rentabilidade. É isso? Então, o modelo começou nesse sentido que eu te falei de locação e sublocação. Da gente fazer um valor fixo e depois sublocação. O que a gente percebeu? O investidor, que de fato está querendo uma rentabilidade maior, talvez isso não seja suficiente. O que ele quiser alugar, ele pode colocar em uma plataforma qualquer. Por mais que a gente garanta a solução completa, talvez não é tudo que ele queira. Então, a gente migrou o nosso modelo para o modelo de administração. Então, hoje o que a gente faz? A gente administra o apartamento, coloca para alugar na nossa plataforma e em outras plataformas, a gente cobra uma taxa e o resto vai para o investidor. Então, com esse retorno, ele tem de 50% a 60% acima de uma locação tradicional. Então, a gente atende muito bem esse investidor que de fato quer ter um retorno acima do mercado. Você tem mais de um modelo simultâneo ou você é marketplace? É marketplace, sim. A gente tem a nossa plataforma em que ele coloca na nossa plataforma e a gente faz a distribuição. Só que a gente também presta um serviço de administração de imóveis propriamente dito. Então, por exemplo, a própria pagadoria de contas a gente faz para o investidor e a manutenção preventiva emergencial. E ele também nos preocupa com vacância. Hoje, quando o investidor tem um investimento imobiliário, são três os principais para nós que ele tem. A própria manutenção, então ele tem que ficar se preocupando em... Isso é teu. Isso, isso é meu. A rentabilidade e também a vacância. O que é vacância? Vacância é o tempo que o apartamento fica livre sem ninguém alugando. Então, se você coloca no imobiliário convencional, você vai, não sei, demorar dois meses para ter um inquilino que vai fazer um contrato de 30 meses. Só que se essa pessoa vai casar, vai ter filho, você vai ter que mudar de apartamento. Então, ele rescinde o contrato, são mais dois meses do apartamento parado. E qual que é a nossa ideia? Está com o hotel? Vamos ficar com o hotel por um longo prazo. Então, a gente administra desde o primeiro mês e garante essa rentabilidade já no começo. e a gente oferece esse pacote completo. Então, a ideia é, se o investidor quer ganhar dinheiro, vai fazer suas coisas, vai ficar tranquilo e a gente consegue pagar mais que um retorno. E aí, paga o valor mensal de administração e ainda tem a receita gerada a partir do hotel. É isso? Exatamente. Como que funciona, na verdade, no detalhe? O grupo hotel tem duas empresas, o hotel tecnologia e o hotel administração. Por isso que a gente fala que a gente é uma mistura de startup com a administração de imóveis. Então, você, Thiago, fez uma reserva no valor de R$200 na hotel, seja pelo booking ou seja pelo nosso próprio site. Desses R$200, a gente cobra uma taxa de você, Thiago. Como o quê? Com uma tecnologia que a gente oferece, com check-in online, internet, todo esse pacote. Essa grana já é tua, sem passar pelo... Já a grana é minha. Daí, depois disso, ficou o quê? Ficou o valor de locação de fato. Ou seja, você pagou R$200, só que você não está alugando por R$200, você está alugando por R$150. Esse R$150 já é o valor do investidor. O que eu faço? Eu pago as contas para ele, condomínio, IPTU, conta de luz, esse tipo de coisa. Sobrou o valor líquido de locação, R$130 no dia. Desses R$130, eu cobro 5% de administração, que é a menor taxa de mercado comparada a outras administradoras, oferecendo todos esses serviços. Uma administradora, em média, cobra quanto? Por volta de 7%. E a gente oferece algo a mais, a gente oferece a pagadoria de contas e essa parte de manutenção preventiva e emergencial. Geralmente, as imobiliárias, elas simplesmente conectam o proprietário com o inquilino. Não tem esse outro tipo de serviço. Então, cobrou esse 5% o valor líquido para a conta do investidor. No fim das contas, o que acontece? O hóspede está pagando menos do que um hotel convencional e o investidor está recebendo mais do que uma locação convencional. E se preocupando menos. E se preocupando menos. Sem problema de cabeça nenhuma. Agora, o padrão que você garante dentro do imóvel, tudo isso é vocês que fazem. Então, quando entra um novo imóvel, você tem uma despesa ou o investidor que tem que bancar aquilo ali? Na verdade, a gente orienta o investidor em como o apartamento tem que ficar no nosso padrão. Se é um apartamento que não foi feito nenhuma reforma a um apartamento novo, nós temos o custo do projeto. Então, hoje um projeto de um arquiteto profissional é caro, porque tem que ter todo o descritivo técnico com todos os itens. Como a gente pega em escala e pega um número grande de apartamentos dentro do mesmo prédio, o hotel banca esse projeto e o investidor simplesmente implementa isso. Então, a gente tem parceiros que ajudam nessa implantação. Entendi. você banca o projeto de arquitetura, mas quem vai comprar a cama, a TV, vai ser tudo o investidor. O que está ali dentro não é teu. Exato. Isso que é legal. Não tem investimento. Não temos investimento nenhum. Tudo o investidor. Porque se ele comprou um imóvel, ele já vai querer ter que imobiliar, vai ter que fazer as coisas. Então, ele compra os itens, os itens são dele e a gente administra. Mas você dá a relação do que você quer como item, como que é coxa. Igual como se fosse uma franquia. Exatamente. Ele tem que estar dentro da tua norma. Exatamente. a gente dá tudo redondo. Inclusive, a gente tem parceiros que fazem tudo para ele. Então, a gente já dá o pacote completo. Olha, o pacote do hotel é esse. Ele já tem uma noção de quanto ele vai pagar, se ele consegue parcelar em tantas vezes e já tem a solução completa. Legal. Entendi teu modelo de negócio. Agora, vamos falar sobre distribuição. Segundo ponto lá do Blitzscale. Se você garante uma ocupação maior e se você consegue ocupar bem um imóvel, você está usando algum tipo de growth, algum tipo de estratégia diferente do que a maioria dos hotéis fazem. cara, boa. São dois pontos nessa pergunta. Primeiro, você tem uma pesquisa da Deloitte ano passado que mostra que pela primeira vez as OTAs, que são as agências online, Booking, Speed, esse tipo de coisa, tem um número de reservas maior do que os próprios sites de hotéis. Ou seja, as pessoas estão fazendo mais reservas nesse tipo de plataforma do que diretamente nos hotéis. Então, pela primeira vez, de fato, passou. Pela primeira vez, agora? Exatamente. Eu até achei que era antes, mas, de fato, agora, isso é um número concreto. O que mostra? as pessoas estão muito menos fazendo reservas por marcas, mas sim por uma comparação total da cesta competitiva. Então, antigamente, a pessoa pensava, vou ficar no Ibis, o Ibis é a melhor opção e ponto. Hoje, não. Hoje, elas vão entender todo o mercado que tem e vão escolher aquilo que melhora tem. Isso pode ser um apartamento, pode ser um hotel, pode ser um flat, pode ser um hostel, dependendo de onde você vai ficar. Ela vai analisar esse cenário. Pensando nesse ponto, a gente percebeu, olha, então, a gente tem o mesmo posicionamento que um hotel grande tem, a gente pode fazer nos nossos prédios. Então, qual que é a nossa estratégia? A gente anuncia nas mesmas plataformas que os hotéis estão, então, Booking, Expedia, Hotéis.com, Trivago, esse tipo de coisa. E o principal é a gente conseguir se diferenciar à frente desses hotéis. Como que a gente faz isso? Com uma boa infraestrutura, que são apartamentos novinhos, impecáveis. Avaliação. Com toda a parte. Isso, tem a parte de infraestrutura, o segundo ponto é exatamente a avaliação, que a gente garante essa experiência, que tem uma avaliação alta e o preço. Quando a gente junta esses três pontos e a pessoa vê, tem um hotel quatro estrelas aqui, que está custando 350 reais, que é um apartamento legal e está com uma avaliação 8.3. E do lado ele vê o hotel, que tem uma avaliação 8.9, custando 250, com uma infraestrutura ainda maior, fica muito fácil de tomar a decisão. Então, isso faz com que a gente tenha uma taxa de conversão altíssima. A gente tem um número da própria Booking, que uma taxa de conversão padrão de um hotel é 1.7%. Ou seja, das pessoas que clicam, 1.7% finalizam a reserva. No nosso caso, é 5.5%. Então, é quase três vezes maior exatamente para esses pontos que a gente conseguiu agregar. Que top! E você chegou nisso como, cara? Medindo, otimizando, testando? É, primeiro a gente criou muito um racional. Desde o começo, desde que a gente montou o negócio, a gente sempre focou muito nesse racional. Melhor experiência, melhores avaliações, consequentemente, e melhores fotos. A gente sempre bateu muito nisso. E um preço mais competitivo. Então, a questão de pricing é muito importante. Então, cada prédio que a gente tem, a gente tem um mercado competitivo específico e a gente sempre está mexendo nesse preço para ficar num preço ideal. Então, sempre de 25% a 30% abaixo dos hotéis concorrentes. Então, isso é muito ajustável, né? E a partir daí, a gente sempre consegue entender qual é o nosso posicionamento e conseguir cravar essa diária. que tem tecnologia nisso. Como é que funciona? Você é tipo Uber, você tem a tarifa dinâmica. Exatamente. Hoje, a gente tem uma área que faz isso, a gente tem pessoas que fazem isso, que usam a tecnologia como? A gente migra todos os preços das plataformas online. Isso é tudo seu? Ou você está usando alguma solução de mercado? Não, isso daqui é tudo nosso. A gente consegue, de fato, fazer um crawling que pegue esses preços e a gente consegue ter uma precificação mais otimizada. Mas só um ponto que eu não comentei também, Tiago, antes, qual que é o grande diferencial com o hotel? Vamos supor lá o São Luís que a gente tem. A gente tem um hotel na frente que tem 300 apartamentos. Quando aquele hotel está com 20% de ocupação, para o hotel é péssimo, só que ele está com 60 apartamentos ocupados. Quando eu estou com 60 apartamentos ocupados, eu estou com 100%. Ou seja, eu consigo otimizar muito a demanda. Uma coisa que o hotel não consegue fazer porque ele tem um volume muito grande. Então, exatamente pegando essa demanda específica que quando a gente concorre com os hotéis faz com que a gente tenha uma diária que inicialmente é mais baixa, vai subindo até chegar no momento de última hora e ter essa rentabilidade maior. Caraca, top, cara. Muito boa essa casa. Caraca, muito boa. Parabéns mesmo, cara. Obrigado. Beleza, cara. Então, primeiro item, modelo de negócio, animal, sinistro. Segundo item, distribuição, você conseguiu hackear a distribuição, você entendeu como funciona tanto o algoritmo quanto o comportamento do comprador. E o terceiro item, rentabilidade. Foi aquilo que a gente falou da automação. Exatamente. Um hotel, sei lá, tem uma camareira, mais três caras. Cara, me conta assim, o quanto você precisa de gente para fazer com que essa reserva aconteça e como é que você pensou essa ponta do business model que você entrega tanto uma experiência boa para caramba e de maneira muito automática. Perfeito. Isso daí, acho que foi um dos maiores desafios, já que a gente teve mais que pensar, né? Porque assim, quando a gente começou lá atrás, que era eu, o Fábio, dando Ctrl-C, Ctrl-V para mandar para o WhatsApp. Era isso. Esse era o bot. Esse era o modelo. E imagina fazer isso com 200 apartamentos. Eu precisava de 200 pessoas aqui fazendo isso. Então, o primeiro ponto que a gente viu foi nessa questão de atendimento. Então, o que a gente fez? A gente, com muita tecnologia, fez uma integração direta com o WhatsApp. Então, hoje a gente não tem nenhuma pessoa interagindo antes da pessoa chegar no quarto. Então, no momento que o hóspede faz uma reserva, automaticamente a gente lê esse número, salva o contato dela de forma automática e dispara o link de check-in. Com esse link de check-in, ela faz o procedimento e já tem todo o acesso. Caso ela precise de alguma coisa, ela fala com a gente. A gente percebeu que essas pessoas que de fato precisam de alguma informação a mais é de 10% a 15%. Então, a gente precisa de uma equipe de atendimento para atender essas pessoas. Mas as pessoas já entendem como funciona, já estão automatizadas e muitas vezes elas nem querem ter uma interação. Eu nem quero. Nem me enche o saco. Não enche, né? Quero chegar, quero ter um apartamento e pronto. Isso é super válido, os produtos é o que a gente quer trazer, né? Então, a parte de atendimento a gente conseguiu resolver muito bem com essa questão de automatização. A gente quer melhorar ainda mais com uma questão de bots. Hoje, por exemplo, se você, Thiago, perguntar tem estacionamento? A gente vai ter uma pessoa aqui que vai te atender e vai responder. Mas algumas perguntas específicas como estacionamento a gente pode ter um bot que já falha. Sim, aqui algumas opções. Então, aí a gente já consegue ganhar um pouco mais de escalar nisso. Agora, um desafio enorme que a gente teve e ainda tem, que a gente está estruturando bem isso é em relação à limpeza. Essa era a minha próxima pergunta. Sim. Como é que você garante o service room, né? Como é que você garante que o quarto esteja legal? E outra, Airbnb não existe, né? Sim. Você entra e no final só que normalmente limpam, né? Exatamente. Esse foi um desafio muito grande porque já que a gente quer agregar serviços a gente precisa ter essa limpeza, esse padrão, a gente precisa ter pessoas que são treinadas e que fazem parte do time hotel de alguma forma, né? Então, o que a gente percebeu? Hoje, uma camareira que trabalha num hotel, ela limpa 10, 15 quartos por dia para ganhar 1.500 reais no final do mês. E o que a gente faz? A gente pensou, e se a gente incentivar ainda mais o empreendedorismo, fazer com que essas camareiras criem MEIs, microempresas individuais, e conectarem essas MEIs com a nossa plataforma ou o hotel? Então, qual que é o modelo que a gente está, já estamos em teste, já estamos fazendo para replicar ainda mais? Essa camareira, ela entra na plataforma da hotel e a hotel conecta ela com os inquilinos que vão entrar dentro da plataforma. Então, por dia, a gente tem mais ou menos 30, 40 check-ins no mesmo prédio. Então, essa camareira, o que ela faz? Ela está prestando um serviço diretamente para cada inquilino, que ela ganha um valor fixo por dia, por volta de 30 reais que seja, mas se ela limpa 10 quartos, ela está ganhando 300 reais num dia para limpar esses quartos. Então, basicamente o que a gente faz? A gente conecta essa camareira com o inquilino que precisa de limpeza. O hotel é nada mais do que uma intermediadora, da mesma forma que o Uber faz. Então, o que a gente quer é poder trazer esse Uber, entre aspas, das camareiras para conseguir replicar o negócio. Então, basicamente, a gente vai ter um filtro das camareiras que podem participar disso, elas entram na plataforma, elas ainda têm uma pequena comissão que elas pagam para o hotel para poder ter essa conexão, tem todo esse padrão e a gente vai replicando dessa forma. Agora, mas e quando o hóspede não pede? Quando a pessoa sai, porque o quarto estava impecável quando eu cheguei. Sim. E aí, como é que você faz? Aí, isso é um custo teu. Você diz quando sai no checkout? É, é. Na realidade, o que a gente tem? No dia do checkout, a gente manda um link para... Não, eu entreguei o apartamento. Perfeito. Como é que você vai garantir que o próximo hóspede pegue o apartamento... Da mesma condição que você recebeu. A própria camareira, ela tem que deixar no espadrão. Então, ela entra lá... Mas esse custo é teu, não no inquilino. Então, na verdade, é o custo do próximo inquilino. Entendeu? Essa que é a sacada. Quando você faz uma reserva com a gente, você está esperando que tenha um apartamento limpo e impecável. Essa é a taxa que você falou. Exatamente. Então, na verdade, o que é? A Maria José, que é a nossa camareira, está fazendo um serviço para você, Tiago, para que quando você chega o apartamento esteja impecável. Então, essa intermediação de serviço é o que o hotel faz. Então, basicamente, a Maria José prestando um serviço para o Tiago e quando você chega o apartamento está impecável. Caraca, que legal, que legal. E, cara, não sei o quanto você pode falar de crescimento e próximos passos. O que você está olhando? O que vocês vão fazer? Olha, a gente tem muita vontade de crescer para outros lugares do Brasil, só que a gente vê que São Paulo é um mercado assim, gigantesco. Quando a gente fala de a gente tem muito contato com incorporadoras e eu tenho vontade de poder estar em outras passas, mas eu falo assim, cara, a gente tem tanta coisa em São Paulo para fazer. Em São Paulo teve um boom muito grande dos estúdios também. Então, nos últimos anos foram entregues muitos estúdios, nos próximos dois anos a previsão é de mais 10 mil estúdios entregues. Caraca! E, assim, se você colocar nos próximos cinco anos, acho que são 20 mil estúdios. E São Paulo, de fato, o polo de negócios está vindo muito turismo também para São Paulo. Então, a gente acredita muito nesse mercado. A gente pretende ter uma expansão mais agressiva aqui em São Paulo no ano que vem. E a gente não desconsidera outros mercados, mas a gente acredita que nos próximos dois, três anos, São Paulo vai representar pelo menos de 70% a 80% total da nossa oferta. Então, hoje a gente está com um total de 150 apartamentos na nossa rede. Temos alguns outros já entrando nesse ano, devemos finalizar o ano com 200. E a ideia é que em 2020 a gente seja com 600 a 700 apartamentos até o final do ano. Então, vai ser um grande desafio. E o que foi legal, Thiago, que a gente não quis crescer muito rápido nesse ano, porque a gente estava, o que? Modelando essa parte da operação. Aprendendo e investindo muito em tecnologia para que quando a gente chegue nos 600, 700, a gente não perca o principal, a experiência do cliente. Esse é o nosso, o meu chefe é o cliente, né? Ele tem que ter a melhor experiência possível. Então, a gente tem muito esse cuidado de crescer sem perder a qualidade. Eu acho que é um dos nossos principais alicerces aí. Caraca, cara, que animal, cara. E qual que é o, você falou da questão da camareira, mas assim, qual que é o maior desafio que você entende que pode vir a te impedir de ser a maior empresa do teu segmento, ser a maior empresa de hotelarias do mundo? Olha, o que a gente tem um desafio que faz muito parte do nosso negócio é a própria oferta de apartamentos. Como a gente quer ter um número maior de apartamentos dentro do mesmo prédio para garantir tudo isso que a gente oferece ao cliente, a gente depende muito do timing das incorporadoras de fato ter um prédio novo que entre. Então, por exemplo, se tem um prédio que já foi entregue faz cinco anos e tem vários estúdios, eu não consigo pegar qualquer apartamento porque eu preciso ter esse meu padrão mínimo. Então, escalar isso é um pouco mais difícil. Então, eu foco muito mais nas entregas dos prédios, então vai ser entregue um prédio agora com 300 estúdios. Pô, perfeito para mim. Eu tenho a melhor solução para o investidor, deixo tudo no padrão e funciona perfeitamente. Só que eu fico dependendo um pouco desse timing. Enfim, esse é o problema, mas é claro que a gente tem que se movimentar para conseguir superar isso. Então, são duas formas. Primeiro, a gente está muito próximo das incorporadoras para ter essa... Você tem um time responsável por expansão de território, é isso? Exatamente. A gente tem um time voltado para isso e o que a gente estuda também que aos poucos a gente entende é talvez criar uma outra linha da hotel. Então, a gente tem a hotel classic, vamos chamar assim, que é todo aquele atendimento padrão, mas por que não aos poucos pegar um apartamento que tenha a mesma consistência de serviço, de qualidade, de check-in e de limpeza, enfim, tudo que a gente oferece, mas não ser exatamente naquele padrão que a gente tem 20 apartamentos no mesmo prédio. Então, isso talvez seja exatamente o gap que a gente está estudando, entendendo para conseguir chegar lá sem inviabilizar a boa experiência do cliente. Então, esse é o desafio, mas ao mesmo tempo a gente já olha as soluções para conseguir ser a referência nesse mercado. Animal, cara, animal. E para a gente fechar, qual que é o sonho grande, cara? Onde é que você vai estar daqui a 5 anos? O que você entende que vai ter o medidor de sucesso? Cara, eu acho que a gente faz, hoje em dia a gente faz tudo diferente, hoje a gente pede comida de uma maneira diferente, se locomove de uma maneira diferente. Além de se hospedar de uma maneira diferente, eu gostaria de poder criar um novo hábito de consumo para as pessoas. O cara, ele mora na Zona Norte e trabalha na Vila Olímpia. Tem uma reunião super importante 8h30 da manhã no dia seguinte. Cara, por que ele não pega a humanidade e dá o hotel, passa a noite lá e acorda para a sua reunião de uma maneira fácil, prática, sem você ter que se preocupar? Simplesmente pelo seu aplicativo, você vê o que está mais próximo, com dois cliques você faz o check-in sempre prático, entra na sua porta da maneira mais fácil possível e tem o seu apartamento quando você quiser e por qualquer motivo que você queira. Então, eu acho que democratizar esses apartamentos, democratizar o uso, fazer com que as pessoas possam ter essas experiências de maneira fácil e prática, eu acho que é o grande sonho da hotel. A gente está conseguindo espalhar pelo Brasil, por que não em outros países depois e a pessoa ter isso na mão. Quero ficar em um apartamento, é fácil, é prático e é isso que eu acredito, é esse lugar que a gente quer chegar. Animal, cara, dá para ver tipo um brilho assim, sabe, um sorriso assim, uma coisa meio de criança assim, sabe, quando ficando maneiro. É isso aí, cara, acho que é isso aí. Foi, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, Tiagão. Valeu. Obrigado por receber a gente. Obrigadão.